Bem-vindos ao Budag Nerd! Hoje a gente vai conferir o Nintendo Switch Online. Vamos ver se vale ou não vale a pena assinar esse serviço. Então fica ligado aí! E nesse serviço de assinatura online, né? Tu pode jogar online em alguns games que tu comprar. É, como o Splatoon, o Mario Kart 8 Deluxe, né? O Mario Tennis Aces, ou até o Super Smash Bros. Ultimate, que tá chegando agora em dezembro, né? E é bom a gente lembrar que os serviços online estavam gratuitos pela Nintendo até agora, mas desde o dia 18 de setembro eles integram esse serviço online obrigatório. E essa obrigatoriedade vai ser tanto para os modos online de first parties, exclusivos da Nintendo, quanto third parties, né? Mas a Nintendo já tinha confirmado que os serviços online do Fortnite no Nintendo Switch eles não vão depender desse serviço, né? Então mesmo que a pessoa não assine, ela vai poder jogar online no Fortnite. E assim, uma das partes mais legais pra mim desse serviço online vai ser assim, que tu ganha muitos jogos de NES. Então assim, a gente vai deixar aqui na tela pra vocês, né? A lista com alguns games. E assim, na minha opinião, o Super Mario Bros. e o Super Mario Bros. 3 disparado são os mais legais. É, tem também o Legend of Zelda, o Donkey Kong e vários outros pra quem curte esses games retro da época ou pra quem viveu a era de ouro do Nintendinho, né? E a Nintendo já confirmou também outros títulos que vão entrar pra essa lista. Então tá aqui na tela esses outros nomes que estão confirmados pra outubro, novembro e dezembro. É, uma facilidade é que dá pra gente agora salvar o game em qualquer ponto, coisa que, claro, não existia na época do Nintendinho, né? E dá pra gente jogar com dois jogadores, né? Os jogos, claro, que tem um modo pra dois jogadores, agora usando os Joy-Cons do Nintendo Switch. E aí, o que é legal também é que, assim, a Nintendo disponibilizou agora a possibilidade de tu ajudar um amigo com uma mãozinha. Então tu vai clicando nos pontos que tu quer ajudar. Então tu pode, sei lá, indicar que tá chegando um inimigo ou o lugar certo de pular. E eu achei muito divertido que tu pode até aplaudir um amigo com essa mãozinha. E outra vantagem desse serviço online é que a gente vai ter uma cópia de segurança dos arquivos salvos. Ou seja, né, os saves dos jogos, eles vão ficar armazenados tanto no console como na nuvem. Então a gente não vai perder mais aqueles saves raros. Se o console espatifar no chão, se der qualquer zica com o sistema do Nintendo Switch, né? É, e assim, esse esquema de ter saves, assim, pro PlayStation 4 e pro Xbox One não é nenhuma novidade, né? Só veio agora pro Switch. E o legal também é que agora a Nintendo tem um app pra smartphone, pode servir como segunda tela, né, pro jogo. Ou então tu pode usar pra chat, né, pra falar com os amigos durante a partida. Eu achei bem legal essa modalidade chat de voz. É como se a gente estivesse conversando com o pessoal ali. O que é uma novidade interessante pro Nintendo Switch agora. Bom, e os valores de assinatura do Nintendo Switch Online aqui no Brasil são esses que a gente colocou aqui na tela. E a pergunta do título desse vídeo, tá aí, aí, Nintendo Switch Online vale ou não vale a pena? Eu acho que uma boa resposta pra isso é depende. É, pra pessoa que acha que vai curtir por vários e vários meses aqueles games retro de Nintendinho, curte jogar Super Mario 1, Super Mario Bros 3 ali, vai curtir bastante esses games por muito tempo, vale a pena. E pra quem depende bastante dos serviços online, né, pra quem gosta de jogar muitas partidas online, Splatoon 2, ou pra quem gosta de disputar corrida ali no Mario Kart 8 Deluxe, e claro, quem prevê que vai ficar jogando muito online o Super Smash Bros Ultimate, que vai sair em dezembro, esse serviço vale a pena sim. Mas pra quem não vai curtir tanto, assim, ao longo dos próximos meses os jogos de Nintendinho, pra quem não tem, assim, um amor necessariamente por esses jogos, ou pra quem não depende muito dos modos online, quem curte mais o single player ou multiplayer local ali no Nintendo Switch, acho que esse serviço não foi feito pra essas pessoas, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam desse serviço? Comenta aqui embaixo, dá a opinião de vocês e dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos! E até a próxima! Tchau, tchau, tchau!